Olá pessoal, vocês me pediram para falar sobre como descobrir se a bomba de combustível do veículo está com problema. Essa é uma dica mais técnica, mas já que vocês pediram, então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar avisado que sem ferramenta, sem conhecimento e sem equipamento adequado, você não conseguirá realizar os testes, ok? Então, eu não quero ninguém bravo nos comentários dizendo que a dica não valeu a pena. A primeira coisa a fazer quando se desconfia do mal funcionamento da bomba de combustível é testar a alimentação da corrente elétrica da bomba de combustível. Mas como fazer isso, Sérgio? Com o multímetro, galera, ajuste a chave seletora para medição de tensão, conecte os cabos do multímetro no positivo e no negativo que alimenta a bomba de combustível. Se estiver chegando tensão, passe para o próximo passo. Se não estiver chegando, verifique a parte elétrica como fusíveis e relês. Depois de testado a alimentação elétrica da bomba, você precisa fazer o teste de pressão, invasão e estanqueidade da bomba. Eita, como assim, Sérgio? Com esse equipamento aqui, pessoal, que nada mais é do que um manômetro para testar a pressão e um medidor de vazão na linha. Instale o manômetro sempre na linha de pressão da bomba e nunca no retorno, ok? Geralmente, você vai encontrar uma pressão de 4 bar em marcha lenta e uma vazão de 1 litro por minuto. E o teste de estanqueidade, na maioria das bombas, é de 6 bar. Mas consulte sempre os dados da bomba para o seu veículo. Bom, galera, viram que com equipamentos corretos e conhecimento, não tem muito mistério para saber se a bomba está funcionando corretamente, não é verdade? Então é o seguinte, eu espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que na semana que vem tem mais. Espero vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho